Não sei quem é e falou, pô, vê o Auto Pobre. Auto Pobre é bom pra caralho, mano. Deixa eu ver aqui. Pô, mas tem que ser o vídeo certo. O porta-mala do seu carro é pequeno? Fica pouco espaço pra levar tudo que precisa quando vai fazer aquela viagem... Microfonizinho raiz. ...com a família pra Guarapari? Pois hoje no Auto Pobre você vai aprender como levar até uma tonelada de coisa no seu carrinho. É de feitinho. Olha a vinheta, mané. Esse canal é incrível. Esse canal... Esse canal tinha que passar domingo de manhã. Eu juro, mano. Sabe aquele canal de o Auto Esporte? Tinha que ter... Na boa, mané. Tinha que ter um quadro desse moleque. Esse moleque... A Globo tem que contratar esse moleque. Pra fazer o Auto Pobre. Na Globo. Corre cê do caralho. É estourar, velho. Explodir. Porra. Estourar grandão, mano. Porque, porra, só ficar mostrando um carro novo... Mostra carro zoado também. Mostra carro ferrujado. Sabe por quê, gente? Eu vou... O que que acontece? Os caras não sabem fazer conteúdo. Não sabem. A Globo não sabe. Por quê? O que que acontece? Na minha opinião, a TV tinha que passar a sensação de felicidade. Então se tu bota um carro muito fodido... Tu vai falar... Caralho, o meu carro é melhor. Porra, tô feliz. O meu carro é melhor do que aquele que tá na TV. Aquele carro é uma merda. Alguém é escuro. Valeu, DMX. Pô, não é verdade, mano? Eu ia ficar felizasso. Se eu vejo um carro, porra, eu falo... Caralho, meu carro é melhor, mano. É o carro desse maluco. Puta que pariu, velho. Eu não... Exclusivo o Fiat 7 lugares. O único da categoria. São cinco dentro, mas dois em cima ali. Se quiser, dá pra ir, né? Ah, dá pra ir tranquilo. Agora, a especialidade dele mesmo é levar carga. É, levar sucata, né? Eu carrego sucata nele aí. Já carreguei mil quilos de sucata em cima do teto dele. É nada. Truco. Não, é verdade. Uma tonelada? Uma tonelada. Ainda reservei o banco ali, ó. Pra carregar na aveia da sogra, que é dar um passeio, né? Então... Carrega sucata, mas ainda sobe o banco da sogra. Ah, então esse banco aqui de cima é o da sogra. É, esse banco é o seguinte. Às vezes, quando o carro tá cheio, eu reservo aqui um lugarzinho que eu entrar aqui no meio da sucata, eu sento ali pra tomar um lanche, um café, um almoço. É. E se a sogra quiser ir, ela vai aqui, que aí não vai reclamando, né? É porque tem dois bancos, dá pra um pra mim e um pra ela. Dá até pra ir deitado. Dá deitado, é. Beleza. O senhor carregou uma tonelada de sucata, como é que o senhor vai provar um negócio desse? Rapaz, eu tenho as notas, né? Que o ferro velho me passa pra mim. Não, que você descarregou, sucata, o carro velho pesou, deu uma tonelada. Deu 1.050 quilos. Que isso. É, e ontem de manhã, eu calculei uns 700, 800 quilos, deu 936 quilos. Tá aqui a nota. Que isso, rapaz. É, caralho, mano, é 966 quilos, mas ele 1 tonelada. Que porra de carro é esse, véi? Aí você, dono de Fiat Toro, tem imagem, tem imagem pra você, dono de Fiat Toro, chorar de inveja agora, porque a Fiat Toro, você vai no shopping, coloca a sacola da Centauri, ah, não aguenta puxar. Aqui, 1 tonelada no Fiat Toro. Já, já carreguei. Sobe esses mordos do barreiro aí e vai, eu tô subindo e tranquilo, tranquilo. O motor dele é quanto? O motor dele é o 1.300, 1.3, né? 1.3. É, mas tem força aí, ó, pô. É, ó, o capeta, empurrando essa porra. Pô, tem força. Nós tamo vendo, nós tamo vendo. É, tem que ter um joguinho assim tudo pra dirigir, né? É, aqui tem que ter a manha, né? Tem que ter a manha, né? Tem só o senhor que dirige. Isso aí. Ah, aqui, ó, a porta aqui. Como é que o senhor faz pra fechar a porta aqui? Ó, a cantadura minha é assim, quer ver, ó. Quando vou sair, né, pá? Vamos simular aí. 4 horas, 4 e meia da manhã, eu saio. Viu, não tem, sem restrição de dia. Qualquer dia pra mim é... O expediente começa a ser sorário. Isso, isso tá aí. E o carro pega de manhã no frio ou é igual o Chevette? Não, esse pega. Esse pega. Bateu, pegou. Por favor. Pô, cara, é brasileiro, véi. Caralho, correria pra caralho. Tá aí com o carrinho, carregando uma tonelada por dia. Porra, a mané é foda, né, véi? Sei lá, mano. Assim, ó. Quando eu vou sair, a trancadura quebrou, né? Não funciona mais. E pra porta não abrir, essa aqui é a minha trancadura. Ah, não, vai, volta aqui. O senhor já fez uma manha aqui antes de dar uma levantadinha. Olha, ó. Aí, já dá uma encaixada melhor. Isso aqui é a trancadura, ó. Modena, moderna não, né? É um cadastro, né? Não um cadastro. É quente. É, esse é o mais... E é forte, viu? Ó, faço aqui, ó. Ó, dou um laço. E eu sentado ganhando em dólar. É, mano. É a vida, né? Eu acho injusto. Não sei. Eu, ó. O cara tá ajudando 4 e meia da manhã pra ir trabalhar no fitim. Eu aqui ganhando em dólar. Segundo aí. Né, gente? Já tenho vontade de mostrar quanto é que eu tô ganhando. Mas beleza. E você sendo sustentado pela mãe. Saudade quando é sustentado pela minha mãe. É a vida, né? É isso aí. Isso aqui tá vindo aqui, ó. Não abre não, pessoal. Ó. Ó. Não abre mesmo. Aí. Não tem jeito não. Ó. Não tem jeito não. É firme. Aqui só vai até maceio, ó. Tranquilo aí. Vai tranquilo, ó. Abrir, ó. Tranca. Lá sim. E pra mim ligar o carro é aqui, ó. Tem um segredinho, né? Ah, tá. Senão alguém rouba, né? Só tem que ter um segredo pra ligar. Senão... Tem que ter um segredinho. Um carro visado desse? Não, esse aqui tá visado mesmo. É, ó. Só tem um interruptor ali. O segredo? Tem que fazer um curso da NASA pra ligar esse carro. Dois meses aqui do Piauí. Valeu, Yuri Mello. Vamo junto, porra. Esse é papo. Você ganhando em dou e o cara em casa te vendo ganhar cacá. É. Escorregar o Prime que é bom nada. Esse arrombado é Prime. Deixa eu só ver. Nada não. Vou tacar ban ele não. Nem Prime é. O cara tá em casa. Tô certeza não deve pagar a internet. Mamãe acabou de levar o jantinho dele. Paga a energia dele. E ele tá aqui de graça vendo o conteúdo e a vida é bela. Cada um com seus problemas, né, meu parceiro? Não, não vou dar ban ele não. Não vou dar nada. Alguém escutou. Ele tá certo, porra. Errado sou eu. Esse carro é melhor do que a turma. A parte é lenta. Agora tem um botão aqui. Outro vai, ó. Ele vai funcionar já já. Quer ver? Já já. Ó, bateu. Pegou. Caralho, mano. Start e stop, chat. Que isso? Na hora. Na hora. De primeira. Ó, marcha lenta. Impecável. Ó, o futebol chucateiro não para. Não, bateu, pegou. Bateu, pegou, porra. Aí pra desligar, só desligar ali a parte elenta. Tá bom, tá pronto. Minha moral é somar mais um. Mano, se quiser ir embora pode ir, Serrinho. Não faz diferença não, mano. Passa o live aqui pra 5.050 mil. Não tem carro, não. É isso aí. Freio de mão tem ou só naquela engrenadinha? Não, é nosso. Freio de mão dele é bom, tem. Bom. Mas eu engreno e põe um calço, uma pedrinha também, né? Tudo aqui, palavra aqui é segurança. Claro, mano. Pra aguentar um, você vai deixar mesmo uma tonelada de carro ali, ó. Isto. Três freios. A gente tá aí. É enorme pra parar, não. Isso não vai agora que eu entendi, mano. Pra mim tu tava perguntando sobre o carro do milhão. Ah, e tem até plaquinha, chat. Alto pobre. Meu pai teve um desse, mané. Minha infância eu fui andando nesse carro aí. Ô, sou Ed. O senhor trabalha todo dia. Todo dia. De 4 da manhã e vai embora até parar. Ah, eu não paro não. Aí choveu, cadê? Não tem nenhum motor do limpador. Eu vou te mostrar como é que faz, ó. Ó, é verdade. O que acontece? Isso aqui eu uso mesmo, tá? Quando tá chovendo, uma chuva fininha, começando a chover. Ou às vezes dá aquela garoinha de madrugada que não chove. Aquela garoinha que tampa o para-brilho. Eu passo esse pequenininho aqui, ó. Só pra limpar a garoinha, né? Tirar o embasso. Esse é o estágio 1 do limpador. Não, isso aqui é o desembaçador, na verdade, né? Ó, ó. Limpou. Vou embora. Não tá chovendo, não. Só pra limpar mesmo. Agora, agora chovendo mesmo com aquela chuvinha mais fina. Aquela chuvinha contínua, né? Fininha. É móiabobo. Eu uso essa paleta original deles. Original, hein? Original Fiat. Que nós também não trabalhamos com peça paralela, não. Aqui, ó. Dá certinho pra mim dirigir aqui, ó. Mas quando a chuva engrossa, igual deu uns tempos atrás, um toró de chuva. Bom, que a chuva tá bem grossa, eu vou com o rodo. O rodo, ele é mais... Caralho, mano. Ó, vai tranquilo, ó. É hoje mesmo, né? Só peças originais. Isso aí. Isso aí, ó. O limpador do seu carro, você compra a I-0 da concessionária, ele só muda a velocidade. Esse aqui muda o tamanho da paleta. Muda o tamanho exclusivo. E a velocidade, o senhor faz o que o senhor quiser aqui também. O tempo que eu quiser. Ah, é isso aí. É o tempo que eu quiser. Esse aqui o senhor tirou os vidros pra poder caber mais coisa, né? É, pra caber mais coisa. E o que acontece? Agora, quando chove, ou agora é tempo do frio, por não ter o vidro aqui, quando ele tá cheio de sucata, ainda protege um pouquinho do frio, né? Rapaz, mas quando tá sem sucata vazio, aí dá pra esfriar a cacunda um pouco. com as costas aqui, dá uma gelada. Dá uma gelada. Mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Como que eu já te falei, não tem mistério nenhum, viu? Isso aqui, ó. Eu subo aqui, ó. Pode ver se você quiser aí, ó. Eu tenho muita facilidade pra subir nele, ó. Ó, o banco é esse aqui. Eu sento aqui, ó. Mas é bom, viu, mim? Nossa, o senhor tá esperando ali alguma coisa. Já aconteceu do carro cheio de sucata, bastante cheio. Eu aqui tomar meu lanche e pessoa olhando dentro do carro e não sabendo que eu tava aqui em cima da sucata. Aí eu mexi com a pessoa, opa, eu não sabia se tava aí não. Aí eu saí no meio da sucata. Sai igual a sereia saindo das árvores. Parece que o cabo do acelerador dele é alternativo, né? O cabo do acelerador dele, esse carro, assim que eu comprei ele, há pouco mais de um ano, igual eu te falei, ele quebrou o cabo do acelerador. Você comprou zero. É, quase zero, né? Seminovo. É, seminovo. Aí ele quebrou o cabo do acelerador. Aí eu, o que que eu fiz? Ah, o capô não precisa abrir ali dentro. Pô, mano, é um coroa mó bem humorado, velho. Aí eu me amarro, gente, assim, mano. Porra. Não, é só puxar? Não, é só puxar. Mostra o outro lado da vida, papo 10 mesmo. E não tem aqui o gancho do capô, não. O gancho é aqui. Eita, caralho. Aí tá bom. Já segura ali. Já segurou lá, ó. Esse aqui o cabo do acelerador rebentou. Tá vendo o cadastro aqui, ó? Ó. Olha ele aqui, ó. Tá novinho, senhor. Botou o cadastro de rosa. Olha que bonitinho, ó. Não, eu vou com o de rosa. Não rebenta mais. Não, acabou. Nunca mais rebentou. Já tem um ano, tá assim? Tá assim, um ano. Então tem que ficar assim mesmo, hein? Não, vai continuar assim. Se o cabo que tinha rebentou, esse aí não rebenta, é porque esse aí é melhor que o outro. Melhor que o original. Já dizia o poeta, a Fiat faz, não é melhora, né? Não é melhora, ele é. Mas a Fiat é nota 10. A Fiat é nota 10. E esse capô aqui, ele não precisa travar mesmo, não, porque ele não tem como ele abrir andando, que o vento abaixa ele. Isso aí já é pensado pra segurança. Aqui tá agora a nova identidade visual do Ed Fiatinho. Ed Fiatinho. Se você quiser fazer seu pix aí pra eu dar na gasosa aí, ó. Faça o seu pix. Porque o senhor tá muito famoso, né? É, rapaz. Tão falando, elas tão famosas por aí, né? Vamos fazer o pix pro Ed Fiatinho aí, velho? Dizendo que o senhor já... Vamos fazer o pix pro Ed Fiatinho? É, vamos fazer o pix. Vamos fazer o pix. Vamos fazer o pix. Vamos fazer o pix. Vamos fazer o pix pro Ed Fiatinho. Vem aqui. Bora, gente. Vou escorregar o pix aqui pra eu dar pro Ed Fiatinho. Deixa eu ver aqui. Vou botar cinquentão lá pro Ed Fiatinho, vai. Cinquentão na boleia. Deixa eu ver aqui. Px, porra. Vou dar uma joada. Porra, não, gente. Me enterrou, nove, nove. Um, três. Quatro, dois. Meia, meia, zero. Eu acho que esse daqui é de Benjamin Ferreira. Cinquentão, cinquentão, humilde. Humilde, 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 humilde. Mandei. Pensei, não vai cair cinquentão do nada lá. O Ed Fiatinho. Humilde, não é não? Foda-se. Foda-se. Bateu no coração. Bateu no coração, vai que o cara tá precisando, não é? De repente o cara tá precisando, porra, não caiu do leite pra amanhã. Deu alguma parada. Tem que pagar, porra, pneu do carro. Tem que... Uma lanternagenzinha, porra. Caiu cinquentinho. Caiu cinquentinha do além agora, assim, porra, Ed Fiatinho. Pau, entendeu, gente? Porra, ajuda, porra. Tô pô, o remédio. Porque o senhor tá muito famoso, né? É, rapaz. Tão falando, elas tão famosas por aí, né? Tão dizendo que o senhor já ultrapassou Tiago Carmoni e já é a maior estrela da história do Barreiro. É. Já tá tirando foto, dando autógrafo, reportagem. O chat tá mandando mesmo? Manda lá, chat. Porra, dois contos, um conto, sei lá, mané. Jesus. Porra, o cara simpático demais, velho, nossa senhora. Isso aí eu não tô fazendo, não tô, não tá acontecendo, mas que eu tô catando, é muita sucata. É, o melhor. Se todos mandar um real, dá 600 contos. Dá 600 contos, mano? Caralho, eu tô apaixonado pra ver de Fiatinho, velho. Puta que pariu, velho. Pela gente fina da porra, mané. Pelo menos é econômico o Fiat? Não, ele é econômico. Ele é econômico. Econômico? Você pode ter certeza pra carregar o Fiatinho do lado. Porra. O tanque, o tanque de gasolina dele é aqui, ó. Ah, meu, deixa eu ver ele. O tanque lá atrás não funciona mais não, né? Uai, como assim? É, não funciona. Aí eu usei ele aqui, é o tanque mais novo. O tanque mais novo é de plástico, né? É. Os antigos é de lá. Os antigos é de lá. É, mandei esse que tão também. Boa, biranha. Caralho, vamos fortalecer o Edfit aí, porra. Aqui, ó. Aqui tem a gasolina, tem o retorno. Tem aquele tanque. Só para o tanque do carro, velho. Tem até o retorno? Tem o retorno. Tudo bacaninha, ó. Imagina, ele para do posto, ele tira essa porra e eu chuto aqui, ó. Caralho. Ele para do posto, e eu chuto aqui, aí, brody. Porque aqui eu tenho tempo que eu posso rodar. É lógico, velho. O melhor marcador que tem é que ele vai no olho. E tem uma outra vantagem. Se porventura acabar a gasolina de surpresa, só já tira aí, o tanque já é o galão para ir no posto buscar outro. Já leva o tanque no posto, e entra e volta. É isso aí. Porra, caralho. Na verdade, o que aconteceu com ele? É que ele é grande, né? Eu precisava pagar o aluguel, ele estava faltando uma rapinha de dinheiro. Aí, ó, a rapinha de dinheiro caiu lá hoje. Quando eu fui pesar, aí eu arranquei que é pedaço de descarga pudre e vendi ela para inteirar. Ele é o copo da sua casa. Ele é o copo da sua casa. Ele é o copo da sua casa. O que que eu fiz feito? É isso aí. Na verdade, o que aconteceu com ele? É que ele é grande, né? Aí eu precisava pagar o aluguel, e estava faltando uma rapinha de dinheiro. Quando eu fui pesar, aí eu arranquei que é pedaço de descarga pudre. Ele é o copo. Ela está aguentando. Ela está aguentando. Eu expamo o pix. Expamo o pix dele aí, para dar uma moral real, para o Edith dar uma moral aí. Ô, Birão, expamo aí, expamo aí. Pode expamo aí no comentário. Quem porra dá um real para esse cara aí, mano? Vim de el para inteirar. Aí se o copo alangue já não estava bom, rapaz. Conseguiu, pariu? Estou quieto, esse capaveiro já não estava bom. Estou se vindo só para ficar batendo. Estou batendo igual a mala véia. Só foi vender açucada e passou ele nos cobre. Passei no cobre, porque é para inteirar, né? Para pagar aluguel. Muito bom. Mais um pedacinho de cano lá. Mais um pedacinho de cano lá com o arame está até hoje. Ficou bom, rapaz. Aí o ronco do motor nem parece que alterou. É, ficou bom. Esse escapamento estava fazendo algum sentido no carro. Porra, era a melhor coisa que foi feita para vender logo mesmo. Tudo aqui também trancado na base da corda. Tudo na corda, né? Tudo padronizado. É, tudo padronizado bonitinho. Guarda, se corda ancorar navio não vai segurar o negócio aí no carro. Agora, o veículo vaza um pouquinho de óleo? Rapaz, eu fui pôr óleo na caixa ontem. Inclusive, até que tem que olhar isso mesmo. Isso aí tem que olhar. É, comprei dois litros de óleo ontem. Aí eu pus óleo em cima vazou tudo embaixo. Tem que trocar. Ah, é. Não quebra a caixa, né? Não é? E aí o carro está zero. Não, não pode. Está novinho só. Aqui ó. Aí o senhor já fica com o óleozinho aí, né? Também. Porque é coisa completa, né? Tem o óleo aí, eu ando com o macaco direitinho. As ferramentas aqui ó. Tá aí ó. Aqui o senhor faz qualquer tipo de reparo. Mas costuma parar ou não? Não, até que eu não deixo na mão não. Se o carrozinho não acabar ele nunca parou não. O sistema antifurto do carro é o próprio carro. Eu quero ver alguém dar conta de revista aqui. Se não for o seu Edson. Agora, no poço como é que faz para o seu abastecer aqui? O tanque é lá. Aí o cara tem que ir com a bomba lá? Com o bico da bomba? Não, aí eu já uso esse galão apropriado, né? Ah, sim. Esse galão é apropriado, ó. Porque esse aqui ele aceita, correto? Ele enche esse galão aí. Aí eles enchem aqui o tanque para mim aqui. Aí eu venho com o tanque aqui dentro. Aí eu vou com essa mangueira que eu sempre ando com ela aqui, ó. Aqui é o lugar certinho de pôr ele, ó. Aqui ele fica paradinho aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui como é que ele fica? Ah. Cheio. Eu vou, abro aqui, ó. Né? Eu abasteço no posto. Né? Aí eu ando com o carro um pouquinho para frente para sair da bomba, né? Mas o pessoal lá já me conhece. Aí eu faço assim, ó. Põe a mangueira lá dentro do galão. Só para aí. Ó, rapidinho está abastecido o carro. Olha aí. Esse aqui é um modelinho bacana. Não é? Não deixa na mão de jeito nenhum. Que isso? Essa é tecnologia. Isso aqui é tecnologia avançada, né? Tecnologia. Agora, se nós ficar aqui só de conversinha, um dia não vai. É um gênio. Não rende, né? Tem que trabalhar um bocado, né? Tem que trabalhar um bocadinho. Vamos trabalhar? É, vamos. Eu vou lá ajudar o senhor. Alto, pobre. Terceira temporada já te chama. Oi, Malu. Ô, Estevão, onde você está? Não é que eu parei para tirar uma água do joelho aqui no acostamento e agora a Blaze não quer ligar mais, senhor? Ô, Estevão, o senhor daqui a pouco você fala nessa tranquilidade? Não. Relaxa. A Go Plus te salva. Uai. Olha o Ed. Olha a qualidade do Ed, meu parceiro. Isso é Ed de qualidade, pô. Você chegou? Uai, gente. Não falei que eu ia chegar? Como é que você fez? Eu liguei para a Go Plus e as foram lá rapidinho. Deu chupeto na bateria para mim. Então vamos. O show já vai começar. Quem tem proteção veicular da Go Plus não se estressa. proteção contra roubo, furto, acidentes, proteção para terceiros e principalmente a... Ele, ele... Mano, ele faz show de stand-up, hein? Assistência 24 horas em todo o Brasil. Deu ruim? Relaxa. A Go Plus te salva. Que da hora, mano. Eu não sabia, não. Go Plus. Ô, meu Deus. O segredo é o peso interno. O peso do lado de dentro, quanto mais peso dentro dele, é mais segurança para o peso de cima. Para a carga de fora. Você que tem Hilux, então, descobrimos. Essa Hilux não capota mais quando você fizer a curva 110. Isso. Se for por coisa na carroceria, bota uns quatro sacos de cimento no banco de trás dela. É, aí sim. Não capota mais. Tem que ouvir a voz da sabedoria aqui, ó. É, nós. Tamo junto. Toma, amor. Eu vou entrar aqui, tá? Fica à vontade. Vou entrar aqui na porta que veio com três portas. É. Eu vou entrar nessa aqui. Aí aqui nós vamos. A gente dá pra ir tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Porque a coisa também dava pra ir em cima ali, mas aí vai bagunçar o cabelo. É. Ó, e não abre não, tá? Ó. Aí trancou agora. Aqui tá trancado. Travou. Não abre, papai. Um pouco esportivo, rapaz. Eu vou fazer no sensor de ré aqui, ó. Pup! Pup! Isso, isso. Outra vantagem dessa tranca aqui da porta aqui é que não tem perigo de trancar com a chave dentro. Não tem perigo, não. Essa aí não tem perigo, não. Qualquer coisa se trancar, ele desamarra ali por fora. Vai subindo e vai que vai, pô. E segunda. Porque hoje ele tá vazio pros padrão de Soedes, mas não tá exatamente vazio. Tem dois bancos ali, tem uma carguinha. E mesmo assim ele vai que vai. Vai. Tá uma carguinha. Olha aí. Aue race. Aue race. Radal. Um bardalzinho que bardal é grosso, não vaza, né? O segredo pro carro não vazar é o bardal. Alô? Ok. Tem buzina, não? Ah, tem buzina. Aí tem todos os itens funcionando. Frente e mão, motor bateu, ligou, buzina. Aí, porra, tá chique? Tá chique demais. O rádio não tem, mas se eu pedir eu canto. A ladeirinha, subir na ladeirinha, filho. Aham, chama. Eu comprei por 500 reais. 500 reais? 500 reais. Eu tava catando sucata, aí eu precisei pegar um carrinho também pra baiar. Oi, tudo bem? Aí o rapaz me vendeu esse carrinho. Já veio com a caixa quebrada. Só tinha a primeira e a segunda. E a ré, se você passar a ré, brigar com a ré até a marcha entrar de novo. É. Mas pra quem não tem costume, se passasse a ré, acabou. Não tinha marcha mais não. Aí só ficava na ré. Só a carrinha. Aí até que andando pra trás. Andando pra trás. Aí. Aí que acontece. Aí se eu ia pra trás aí, a caixa acabou de quebrar. Estourou toda. Aí eu consegui essa caixa aqui, entendeu? E a caixa pagou quanto na caixa? Essa caixa aí eu paguei 300 reais nela. Aí, ó. Pagou o carro. 800 reais. Um carrão desse por 800 reais, você não acha fácil, não. Não, acha não. Tudo funcionando? Antigamente já tinha duas marchas, né? É. Agora tem cinco pra frente. Cinco pra frente? Agora tem cinco. É. Porque agora a caixa nova que entrou aqui agora, é uma caixinha assim de Uno, cinco marchas. E ela ficou boa aqui agora. Aí, ó. Os Fiat 147, tudo com quatro marchas, essa aqui é cinco. E essa agora a gente ficou com cinco marchas. A Fiat Faz, o Soetsu melhora. E como diria a música, agora eu fiquei doce. É nóis. E como o cajuzinho. Tô tirando um onda que o Soetsu é de do fitinho. Eita. Vamos subir no voo aqui, ó. Voltou a primeira. Eu subo aqui carregado com ele. Aqui só sobe com uma tonelada. Uma tonelada, carregado. Ó, já subi com ele. Olha aí. Voltou primeiro aqui, ó. Vamos subir. Não vou indo mesmo. Vamos pra trás aí, ó. Ó. Vai bem, ó. No voo. E no carro não, tá? Não. Não vai nem nada. Você que tem gol 1.0, sabe muito bem, hein. Que não é qualquer carro que sobe um outro desse aqui, né não? É. Chegou lá em cima, ainda botou a segunda, ainda tira a onda. E aí, beleza, ó. O carrinho vai bem, ó. Foda aqui tudo, viu, gente. Vai aqui, ó. Essas cascadas aqui tudo ali conhece. O freio tá bom também. Tá, o freio tá ótimo. O freio é bom. Agora você diz. Vem cá que eu te quero. Quando eu faço o fitinho do sou Edson. É a limpeza, é aqui que vamos fazer a limpeza, ok? Doer a coluna aí. Aí dá pra doer a coluna um pouquinho. A coluna não deu muito não, mas foi a bunda. É de fitinho. É o fitinho chucateiro. Cadê o quid dos boizinhos? Começa o carregamento, né? Começa o novo carregamento. É. O pessoal me chamou aí, né? Eu vou começar agora. Já é umas quatro horas já, não é? Agora deve quase, né? Mas eu vou carregar o fitinho aqui agora. Aqui só tem lixo pra jogar fora mesmo. Tem bastante, viu? Mas eu falei com o pessoal. Garanti pra eles que hoje eu vim a retirar. Nós estamos aqui, ó. Aí, porra. Caralho, o lixo tá porra. Ué, lá. O fitinho cabe porque não tem limite, né? O limite, infelizmente, é o fio do poste, né? É o fio do poste. Se não fosse o fio do poste. Tem que ter uma certa criatividade, né? É. Pra montar os negócios de apoio que cabe bastante coisa. Ah, tem que ser, ué. Tem que caber. É um pedre. É igual uma mala. Tem um jeito que cabe pouco e um jeito que cabe muito. O senhor Edson já faz do jeito que cabe muito. O senhor Edson já faz do jeito que cabe muito, né? Aí, ó. É. E aqui nós vamos fazer nosso trabalho aí dia a dia, né? Sempre reservando o banco pro senhor sentar. Opa, opa. Opa. Reservando lá. O banquinho. Depois nós amarra. Não tem nada que não possamos levar. Aí, ó. Cuba. Carreteiro, não. Doé do que tinha. Do caseiro, né? É. Aí, você olha um negócio desse tamanho e fala, não dá pra uma pessoa só carregar não. Mas como? O chat, essa porra deve ser pesada pra caralho. Que é de... Eu não sei de se... Mano, deve ser muito pesado isso aí, velho. Com as técnicas apropriadas, né? É. Vai entrar aí, ó. Dá uma puxadinha pra cá, você viu aí, ó? Né? Ah. Parece que não tinha jeito, né? Mas dá um bom jeito, ó. Aqui e furtão lá, ó. Ó. Pronto. Já tá no lugar, só amarrar. Viu aí? E o banquinho tá ali, precisou sentar. Ó, o banquinho pode fechar aí, não. Quer ver o lugar do tomando o lanchinho. Pegar o elérico, pegar o outro. É igualzinho o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Aí, pô. Carregou tudo. Ó, tem lixo pra caralho lá aí. Só pegou o que interessa pra ele. Ainda tem lixo pra porra ali. Mano, muito bom, véi. Puta que pariu. Que vídeo sensacional, mano. Tchau. Tchau.